Chapa do músico que fala isso não Se eu falar devagar vai ficar feio, velho Ela me falou que tava com o coração machucado Que acabou de romper O teu namorado pode esquecer os seus problemas Ela bebe a bezer na madruga com as amigas Que ela desestressa Isso é verdade Oi, colocou melhor perfume Colocou a melhor pleca A mina que era Quieta agora se tornou seu pé Colocou melhor perfume Colocou a melhor pleca A mina que era Quieta agora se tornou seu pé Falou que tava estressada Coração, tô desestressa Falou que tava estressada Tá estressada? Desestressa Tá estressada, desestressa Ouviu? Então vamos rápido Tá estressada, desestressa Bota a xereca na peça Bota a xereca Tá estressada, desestressa Bota a xereca na peça Bota a xereca Tá estressada, desestressa Pra chupar o saco eu acho que tem que dar uma podada Tem cara que morre de felicidade Porque chupar o saco pode ser até gostoso assim Quando o cara... Não é que seja minha preferência Mas é porque acho que não dá pra você chupar um pau e ignorar o saco Eu tava dormindo e ela me acordou com o bocad Eu tava dormindo e ela me acordou com o bocad A mamada quando é boa a gente nunca esquece A mamada quando é boa a gente nunca esquece Eu tava dormindo e ela me acordou com o bocad Eu tava dormindo e ela me acordou com o bocad Na para que eu já vou gozar Chupa que ta bom demais Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Viu pra essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Viu pra essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Essa boca a suar Tá dando uma tesão Essa boca a suar Tá dando uma tesão Chupa um pau de cada vez, chupa um pau, vai Ele é modinha, modinha, modinha Quer ver? Eu vou dar um prazo Vai segurando, tá? MC Rick na voz, porra Mais uma vez, olha o emplazamento, filho Vem no emplazamento Tá muito confuso, eu não entendo essa mulher Não me queria, mas hoje ela quem? Nunca me respondeu quando eu passava de impulsão Agora ela que mexe, só que eu passei a milhão Já bloqueei essa mina, só que ela não tá entendendo O que eu faço, o que eu faço Eu vou tacar assim mesmo, o que eu faço, mano? Eu vou tacar assim mesmo Não pode igual a da Mago não, tá ligado? Tô precisando só de um favo Rapaziada do bailão Alguém tem isqueiro Pra me acender um Enquanto eu come esse traseiro E a regrinha no bailão Alguém tem isqueiro Pra me acender um Enquanto eu come esse traseiro É a lei da mercenária Essa eu fiz patro Fica de quarto, vai jatada no bombom Essa é a lei da mercenária, porra Fica e vem com a turma Pegar de quarto, vai jatada no bombom Oi GG GG GG, GG, GG do céu Tá ligado aquelas meninas Aquelas meninas interesseiras Eu dou nome pra tudo pra essas meninas Que faz um monte de pergunta É Kelly É Kelly roubar Ela quer roubar tudo que você tem na vida É umas perguntas de tipo Quantos seguidores você tem no Insta? Onde você mora? Você tem carro? Qual carro? Qual é seu signo? Ai, quer saber demais, qual é meu signo? Eu sou transariano Ih, 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 Fala muito interesseira Tô transariano e tô querendo sua traseira Ih, Fala muito interesseira Tô transariano e tô querendo sua traseira Quer ser bancada por favelado Mas não cola na favela Aqui pra ela, ó Aqui pra ela, ó Aqui Só pra limpar ele de patricinha Mas quer escutar, mandela Aqui pra ela, ó Aqui Esse é o GFDC Um alfa do modelo DGV, 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 DGV A rapa do papelão Esse é o DJ Arana Não é brabo, tá, tá, tropa E pra começar o final de semana No traje, botei que tá chique e bacana Forgue, forgue, se não tá de lagote Não sei se vou usar o lacinho ou campana O cocodilho estampando no peito O que chama atenção e o que te impressiona Esse é um live, uma end-hot Que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô de quase, ela se abre Deu mais dor comigo Ai no meu peito só come o jaca Com ele tem o contrato vitalício Lá corteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito E nasce veata tipo Baguida No cenário de guerra ou de labirinto Lá corteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito E nasce veata tipo Baguida No cenário de guerra ou de labirinto De labirinto, de labirinto Levanta a mão e faz o LL dele de lagote Sai da frente recalcado do trocô de lute morte Sai da frente recalcado do trocô de lute morte Sai da frente recalcado do trocô de lute morte Faz o L 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 Faz o L